Pela felicidade de ser atriz e enfrentar a intimidade da minha família, a pobreza, as decepções. Eu podia morar em qualquer lugar, dormir só, dormir, 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 dormir. Porque assim, o suficiente está sendo perfeita. Mas o próprio existe minha glória. A verdade é lindorosa glória. Eu nunca quero falar. Mas agora, agora é diferente. Eu sou da Cristina! E agora, então, o forte não é agora! Não é o brokenor, não é aquilo que eu tomei. Eu sou minha cabeça Ai, querida, cura e velha É que eu se tira Eu era uma aprendiz, eu já não sou a futura Mas é porque a futura minha não passou Eu já não sinto o medo da vida Não queria estar aqui hoje E eu só vou porque eu gosto muito desse texto Porque esse charme é lindo E porque eu queria usar esse vestido E eu vou cantar uma música Ok, obrigada, pode ir para a próxima cena Próxima cena Próxima cena Ah, soltei É, mais alguém para fazer alguma coisa Ou pode seguir a cena Obrigada Parte 2, repete Mas é para repetir desde o início Parte 2, repete